Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais Um vídeo aqui, e se a gente agradecemos de volta Aqui, a mais um vídeo, mais um vlog Depois de tanto tempo, né? Você sempre pede Pra ficar mostrando meu rosto aí, cara, mas pra quê? Sou tão feio, mano, e vamos lá então Fazer aí um especial de 3K bem atrasado, né? Faz dois meses que eu bati o 3K E... Mano, muito obrigado, agradeço de coração mesmo, todos que se inscreveram Aí, e vou responder perguntas de vocês Aqui, né, cara? Vocês sempre pediram pra eu Fazer vlog e responder essas Perguntas, e vou fazer dois ao mesmo tempo Que tal? Bom, vamos lá Então, né? Vocês mandaram pergunta lá no Facebook E no YouTube, então vou estar Respondendo vocês aqui, beleza? Bom, a primeira pergunta do Douglas Souza, né? Ele perguntou, como eu conheci o The Game? E qual a pior humilhação Que você já passou no videogame? Que tem a partida gravada Cara, a pior... a que tem a partida gravada Foi o... o maior roubo da história Né, cara? Aquele vídeo lá que eu gravei Mano, porque lá foi muito, mano Na moral, só vocês assistindo mesmo Eu vou deixar passando aqui no card pra vocês Dar uma olhada lá Naquele vídeo Mano, eu fui humilhado Eu sei que vê minha avó lá Mas eu tava com o bebê chorão Humilhado mesmo, velho Pela máquina E eu conheci o The Game fazendo parceria com ele Tipo, eu vi que ele fazia conteúdo de Play 2 Aí num dia lá Eu tinha me inscrito Tava inscrito já Duas semanas Aí depois ele chegou lá Perguntou que queria fazer parceria com ele Era só comentar lá Então, bom Vou fazer parceria com o cara, né? O cara é da hora Tem um canal da hora O cara faz o mesmo conteúdo que o meu Vou fazer parceria com ele Aí foi que fez Tamo aí até hoje Tem em quê? Foi no final de 2015, né? Já passou dois anos já, cara Olha só quanto tempo, velho E... Tamo aí até hoje, cara Filme forte Amizade aí Parceria até hoje Meu parceiro mais antigo do canal Tamo junto Salve pra ele E se vocês quiserem A passada lá no canal dele Tá aí na descrição, beleza? Calma Farid Perguntou se eu pretendo trazer Alguns jogos de Dragon Ball Lego, God of War Ou Need for Speed Cara, eu pretendo sim Trazer Dragon Ball não Lego também não Eu não gosto muito não Mas o God of War Need for Speed Eu pretendo trazer sim A galera impede tanto o God of War E Need for Speed A galera impede isso também Só que eu pretendo trazer mais online, né? Outra vez que eu trouxe um vídeo De Need for Speed online A galera curtiu Então eu tô precisando Trazer de novo Quem sabe a galera curte aí, né? Então se vocês me cobrarem Sempre aí Eu posso Estar trazendo pra vocês No futuro, beleza? É nóis Valeu Calma Farid Pela sua pergunta Yuri Santos perguntou Qual o melhor PES FIFA Ou Bomba Pets PES Com certeza o PES Você jogou PES 2008? O Ivan Filho perguntou Claro, mano Sim, já joguei PES 2008 Que tem aquele time Pelão da Inter Pra caramba Passava muito rede Com os parça Eu jogava mais Lá na casa do meu amigo, né? Que na época Eu não tinha Play 2 Eu jogava mais Lá na casa do meu amigo E, mano Eu lembro que era engraçado Que tinha aquele time Do Player 1 Player 2 Quem já jogou Tá manjado No PES 2008 Mas aquele PES É muito bom, cara Joguei sim Vai eu pela pergunta Por que você criou o canal E em quem você se inspirou? Mano, eu fico até Com um pouco de vergonha De falar isso, né? Porque o cara Que me inspirou A fazer esse canal Foi o Kai, né? Ele assiste, mano Ele assiste meus vídeos Falando em 2013 Na época que ele fazia Rumo Estrelato lá Xbox 360 Mano, eu me inspirava muito Porque na época Eu tava conhecendo Rumo Estrelato, né? No PES Eu não jogava Eu só jogava na Master League Na época E comecei A jogar Rumo Estrelato Logo depois Aí, pô Comecei a me interessar Achei muito da hora Tipo, olha que ele jogava No Xbox 360 E eu jogava no Play 2 Mas mesmo assim Eu gostava, tá ligado? Eu era muito fã Do canal dele, mano Ele Você já pode perguntar Ele Todo dia, mano Todo dia Assisti a vídeo dele Eu era o primeiro Ou eu ligava a notificação Lá na página do Facebook Na época não tinha notificação No YouTube, né? Eu ligava lá Na página do Facebook Que ele sempre postava Quando tinha vídeo novo Aí eu já clicava lá Pô, mano Cara O Kai postou uma coisa Lá no Facebook Aí eu já clicava lá E Já ia direto No link Não, inclusive Mandar o salvo pra ele Falou que vai voltar pro canal Com o canal Esses dias aí Tá esperando um tempo, né? Pra pegar os equipamentos aí E Saúdo pra ele, cara Vou deixar o canal aí na descrição Se você quiser assistir Uma passada lá Se inscreve lá Porque ele vai voltar com tudo aí Dele Lima Começou a sessão do Dele Lima E perguntou Qual é o meu time de coração E por quê? Mano, eu já falei, né? Torço mais pro Barcelona Do que pro Flamengo Torço pro Flamengo também Flamengo é pro time de coração Mas o Barcelona Torço mais porque Mano Barcelona é do Barcelona, né, cara? Barcelona Tá no coração sempre, velho E, mano Que time é aquele? Barcelona é muito bom Sei lá É o Barcelona, né, velho? Aí ele perguntou também Na minha opinião Qual o maior time de cada estado brasileiro Cara, eu falo só dos principais Porque eu não sei nem Qual são os times de cada estado Tipo, de todos, né? Mas, tipo assim Dos de Pernambuco Eu gosto mais de Do esporte De São Paulo Eu gosto mais do Corinthians De Minas Gerais Eu gosto mais do Atlético Mineiro Rio de Janeiro Flamengo, claro, né? Maior do Rio Maior do Brasil É... Santa Catarina Eu gosto mais da Chapecoense E Rio Grande do Sul Gosto mais do Grêmio Ele perguntou Quais são os planos Para o futuro do meu canal Não prefiro não falar Pra você não ficar muito Na expectativa, não Mas eu tenho grandes coisas aí Pra trazer pra você, beleza? Luiz Caneberg perguntou Quem é que surgiu esse K10? Mano, na verdade Na época Era KDST, né? Por causa da... Daquela rádio do GTA San Andreas Aí, tipo assim Ah, vou pegar Vou adotar esse nome pra mim Gostava daquela rádio Aí, nada Peguei Agora meu nome vai ser KDST Samuel KDST Na época eu dançava, né? Breakdance Geralmente quem dança Sempre tem um... O nickname, né? O nickname Então eu peguei esse nome pra mim Ficava Bboy KDST Mas eu quando eu descobri Que esse... Que... Tipo assim Se eu falar KDST Em inglês Fica KDST, né? Se eu falar assim rápido Aí ficou tipo assim Uma vez eu descobri Que KDST É o sobrenome Nigeriano Eu fui, pô mano KDST Tem KDST Então eu vou pegar esse nome pra mim Aí eu fiquei KDST, cara Nigeriano Sobrenome É... Nigeriano Sonegão Então, combinou, né? Vou botar então Samuel KDST Aí ficou Aí tipo Era só Bboy KDST Aí quando eu criei o canal Eu botei Samuel KDST, né? Pra dar uma... Entendida no nome Aí eu botei meu nome original E um sobrenome É... Um nickname, né? Aí ficou Samuel KDST Até hoje Aí eu... Ele perguntou também Qual o patch que eu acho Que tem as melhores músicas Já é o... Com certeza O 2012, né? Pra mim 2012 e 2011 Mas o 2012 Eu acho que sou melhor Que a música Eu sou mais empolgante O KWNJ não perguntou Se eu tenho raiva do CR7 Tipo Você acha que ele é bom? Claro, mano Eu acho que ele é bom Ele é o melhor do mundo Sim, mano Mas ele pergunta isso Porque eu fico Às vezes zoando o Real Madrid Lá no Facebook, né? Sempre que o Real Madrid perde Eu fico zoando Bótulo, eu posto lá no Facebook Ele fica com raiva Mas, mano Eu não tenho nada contra o CR7 não Tipo Eu só zoou Eu lembro que ele é do Real Madrid Mas também não acho Que ele é essa coisa assim Que o nego fala, tá ligado? Pra mim ele é muito superestimado Mas eu acho ele bom sim, cara Tem os melhores do mundo Pra mim ele é um grande finalizador Melhor centroavante Com certeza, mano Já jogou melhor Muito melhor Pra mim a melhor temporada dele Foi 2013 e 2014 Pra mim ele jogou mais do que o Messi Naquela temporada E... Tecnicamente falando também, né? Pra mim ele jogou muito Muito, muito, muito Muito, muito, muito mesmo Se você parar pra ver um vídeo de skill Do Cristiano Ronaldo Ele tem mais drible do que o Messi Naquela temporada, né? Pra mim ele é bom sim Mas ele é superestimado A Ingrid perguntou Se eu já sofri bullying Por ser gay Bullying, bullying Bullying não, cara Mas tipo assim Eu falava muito que eu era Não tinha vida social Gostava de ficar em casa e tal Mas eu não acho que isso é bullying Não É realidade, meu Eu gostava de ficar em casa Mas eu não acho isso uma má coisa, não O Gabriel Bristow Não sei se você sabe o que fala Mas ele perguntou Qual a meta de inscrição pra 2018 Não tem, não tem Não tem meta Mas quanto mais, melhor, né? Diego perguntou Por que eu parei com a Master League De bom apete com a Juventude Eu parei porque Lá no último vídeo Eu mostrei pra vocês, né? A Inter, cara Ela agarrava o jogo Não só a Inter Tinha outros times também Qualquer pastilha na Copa Que tu jogava na Master League Ela travava, né? Tinha uma fase que ele travava Flavento Ramoni perguntou Teve algum significado profundo Quando você criou esse canal? Não, é aquela coisa que eu já falei O Caio que me inspirou mesmo De gostar muito de jogar No Master Lato Eu pensei que tipo assim Eu queria fazer um canal De uma coisa que eu entendi É só de jogo que eu entendi Então Saiu, né, cara? Dois anos que eu queria fazer o canal Depois de dois anos Eu consegui criar E foi o que foi, cara Mas o significado profundo Não teve muito Qual o jogo que mais marcou sua infância? Com certeza foi o Inning Eleven 2002 De Play Uma O Caio perguntou Com quem eu aprendi a jogar tão bem Na verdade Eu aprendi com a experiência De ficar De tanto perder, né? Pro meu irmão, cara E pra máquina também Eu peguei o jeito de marcar De tocar a bola e tal O jeito de fazer dividida Sem perder a bola Com o tempo eu fui pegando o jeito, cara E o Play 2 Ele não muda, né? Os gráficos Nem Nem a mecânica do jogo Desde 2011 Então, conforme os anos Fui comprando os jogos E... É, muito usando a experiência, né, cara? Jogando PES José Antônio perguntou Qual time na Europa que você torce? Tipo, Inglaterra, Espanha e tal Mano, eu tô... Pra Espanha, é claro, né? Barcelona Inglaterra, eu gosto mais do Manchester City Na França, eu gosto mais do PSG mesmo Na Alemanha, eu curto mais o Borussia E só, cara? Turquia, Galatasaray E... Outra Liga, Holandesa Eu prefiro o PSG também Eu acho que da hora o PSG Tipo assim, pra torcer mesmo Eu gosto mais do Barcelona e Manchester City O Dele perguntou Olha o Dele de novo aí Perguntou qual o maior jogador que eu já vi jogar Com certeza o Lionel Messi, mano Ele perguntou também se eu jogo futebol na vida real É... Eu vi só no videogame Ou na vida real também Os dois, mas na vida real eu tô meio parado, né? Mas os caras lá da empresa Eles estavam marcando outro futebol aí Pra eles jogarem aí Com certeza eu vou, né, cara? Tem que esticar os canela aí No bom sentido, né? Naruto ou Dragon Ball? Dragon Ball, o que que é isso? Eu estou sentindo uma treta! Ele perguntou também Se eu fosse flamenguista, seria o que? Atleticano Eu sei que tu é atleticano Mano, tô falando só pra te alegrar não, cara É, mas... Eu sei atleticano mesmo Eu ia torcer pro Galo, né? No caso Qual foi o melhor PSG na sua opinião? Eu vou deixar passando o vídeo aqui também no card Pra vocês darem uma olhada lá Pra melhor PSG que teve foi em 2012, né? Lá eu explico o porquê Qual nível começar com monstrelato? Também eu vou deixar o vídeo passando aqui em cima Pra vocês verem As dicas mais completas pro seu monstrelato Lá eu falo pra você começar no nível estrela Porque eu gosto de... Pra futebol eu gosto de realidade, cara Então pra mim o maior nível possível É o melhor FIFO PES PES Você ganha dinheiro com o YouTube? Cara, ganhar dinheiro ganha, né? Mas não consigo te sacar Porque desde que eu não comecei a monetizar Pro AdSense Isso foi em setembro de 2016 Eu ainda não consegui tirar Mas, cara Eu era pra tá ganhando dinheiro agora Tipo assim Mais do que ganhava no passado Mas com esse algoritmo do YouTube Que ele vive mudando Com essas novas regras Eu não sei de mais nada, né? A monetização tá baixando Mas eu não faço vídeo por dinheiro não, cara Eu gosto demais Faço mais por amor na camisa mesmo Porque se eu viesse por dinheiro mesmo Tinha rapado daqui faz tempo Quem acha que você vai ganhar a Champions League Nessa temporada? Mano, essa temporada pra mim Ou PSG, Manchester City Ou Barcelona O Barcelona não tá com o time máximo Pra ganhar a Champions League não, cara Falo pra vocês que tecnicamente O Barcelona tá muito Abaixo do que a gente esperava, né? E se ele continuar nesse 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 Os trancos de barranco Ele vai ganhando de 1 a 0 2 a 0 Tem partida que dá goleado Mas Mano, tem partida que Não merece nem ganhar A gente ganha, tá ligado? Se o Barcelona não continuar nisso daí Ganha também Mas fiquei entre esses três Achou que ia parar com o conteúdo de PS2 E não era isso que eu queria, né? Porque Não ia parar Você acha que o Neymar pode ganhar A Bola de Ouro de 2018? Sim, mano Só ganhar a Champions League Se ganhar a Champions League tá feito Se ganhar a Champions League E a Copa do Mundo também Fih GG, Neymar Se você puder escolher entre o Play 4 e o Xbox One O que você escolheria? Mano Qualquer um eu tô aceitando, velho Sério Sinceramente Mas Pra mim qualquer um Vale a pena Eu prefiro mais o Play 4 Por causa da manete, né, cara? Sempre me adaptei A manete do Playstation Desde criancinha, cara Então Eu prefiro O Play 4 Em questão da jogabilidade Mas qualquer um eu tô aceitando, cara A mesma coisa Pra mim Não tem preferência, não Você se acha bom em games e em esporte na vida real? Na vida real não Eu sou pereba, mano Sou Muito ruim Sou perna de pau Mas Em games Cara, eu gosto Eu acho que eu sou bom sim, cara Eu acho que Eu não sou pro Eu não sou Também não me acho melhor que em montão de gente aí Mas eu sou bom sim, cara Isso é inevitável, né? Eu Com certeza eu me acho bom Por isso que eu gravo É, o patch Já falei Eu só gosto de gravar aquilo que eu entendo, né? Porque eu não Tem muitos jogos que aí O nego me pede Mas eu não gosto de trazer Porque, tipo Eu não gosto E nem sei jogar É, ficaria uma coisa ruim, né? Mas eu me acho bom sim Não me acho pro Mas eu não me acho bom sim Em que time você odiou E não gostou de jogar no Rumor Celato? Tomando salve pra Bahia Salve pra tu E já de seu ideal E pra Bahia também, cara Mano, vocês sabem, né? Que eu não gostei de jogar nem na Juve Nem no Barça Odiei, mano Time ruim pra caramba Pra jogar no 2014 Não sei se é no 2018 Mas em 2014 Eu odiei jogar nesse time Flygamer perguntou Quem é melhor Na sua opinião Corinthians ou Palmeiras? Eu prefiro o Corinthians Mas o Palmeiras pra mim é Melhor Salve pra tu, Flygamer Quantos anos você tem? 19 Qual seu youtuber Qual seu youtuber preferir? É youtuber, no caso, né? Eu curto mais o... Pimba Master 2018 Que é o Pimbador Master O Gustavo perguntou Você já tentou fazer parceria com o youtuber? Você já pensou em parar alguma vez com o canal? Manda salve Penso todo dia, cara Parar com o canal, sério Cada coisa que me aparece Mas... Tipo... Lá no fundo eu sei que eu não vou desistir, cara Sempre me levanto Deus sempre me ergue aí Mas... Todo dia eu penso, cara Porque sempre tem uma coisa que me desanima, tá ligado? Mas... Parar eu tenho certeza que eu não vou parar, mano Só pra não morrer mesmo Porque... É... Realmente, eu nunca vou parar Tá bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado, mano É... Muito obrigado pelos 3K Pelos 3K É... Saiu atrasado aí Mas saiu, né, cara? Vocês sempre me pedem pra trazer Vídeo aí Mostrando no meu rosto E também Pra responder as perguntas de vocês Tá aí Os dois ao mesmo tempo, cara O que vocês acharam? Deixem nos comentários aí Deixem mais perguntas aí também, né? Estar respondendo na próxima vez Que eu for fazer esse tipo de vídeo É... Então é isso, cara Muito obrigado A... A todos vocês, né? Sempre me acompanham aí É... Sempre se inscreveram Me apoiam E... Mano Sou sempre grato a vocês por isso E é nóis Que venham os 4K Tamo junto sondern... Não... Não... Ó... Tchau